Oi, eu de novo A minha vida inteira me perguntaram que tipo de música eu curtia E sinceramente eu acho que eu nunca consegui explicar Ou até mesmo escolher um estilo de música favorito E às vezes eu dizia Ah, eu gosto de algumas músicas de desenho, filmes, anime, abertura, encerramento Esse tipo de coisa eu acho Mas isso nunca foi o bastante Era muito vago e até diferente para as pessoas Então me perguntavam sobre estilos musicais Ou até sobre uma música favorita Ah, eu não tenho um estilo de música favorita Ou um só estilo musical que me agrade não Mas e cantores? Qual o seu favorito? E banda? Você já foi num show? Não, eu não tenho um cantor favorito Eu não acompanho nenhuma banda Eu não fui e sinceramente eu acho que eu nem faço muita questão de ir num show Até porque eu acho que não seria o tipo de ambiente muito agradável para mim não Ai, mas como você sabe que você não gosta e você nunca foi? Para mim isso não existe Eu vou te arrastar para você ir no show e você vai gostar Não, você não vai e eu não vou gostar Eu não quero música alta estourando meus tímpanos Por melhor que essa música seja Eu não quero estar num monte de gente suada gritando Enquanto se mexe de um lado para o outro Empurrando desesperada atropelando todo mundo pela frente Dispenso, tá? Obrigada! Bom, deixando um pouquinho as brincadeiras e analogias de lado Por que será que é tão difícil para as pessoas entenderem que nem todo mundo é obrigado a gostar da mesma coisa que ela e que todas as pessoas são diferentes? E que está tudo bem gostar ou não gostar de alguma coisa Mas que não está tudo bem você ficar pressionando outra pessoa a gostar de alguma coisa só porque você gosta E não adianta forçar uma pessoa a fazer ou entender alguma coisa que ela não quer E se a pessoa quiser fazer alguma coisa Se ela quiser assistir alguma coisa, quiser ouvir alguma coisa Ela vai fazer isso no tempo dela e se ela não quiser, está tudo bem Sabe? Não adianta você ficar pressionando Isso só vai piorar a situação E como eu disse no começo do vídeo Quando eu era criança eu não entendia o porquê de algumas coisas que eu fazia e que eu gostava Ou até que eu não gostava ou que eu não fazia Mas hoje eu entendo e hoje eu posso explicar Então tem uma coisa que eu queria falar para vocês Eu... 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 Eu gosto de músicas que tenham significados e histórias gravadas nela Por isso que as músicas de desenhos, animes, filmes são as minhas favoritas Não uma, mas várias Várias músicas que com as cenas e os personagens e a história Tornam elas simplesmente perfeitas Porque está tudo em harmonia E uma não seria a mesma sem a outra Apresentam o passado, o presente, o futuro, o material, o espiritual Tudo numa mesma coisa E no geral todas elas passam uma mensagem Porém não são todas que passam uma mensagem mais completa Sabe? Algumas são mais vagas E já outras são no nível de complexidade absurdo Que chegam até a expandir a sua mente Eu não ia deixar de fazer uma referência ao Lubinha E são essas músicas que eu gosto São essas músicas que fazem me sentir bem E esse foi o vídeo de hoje Foi um vídeo mais vago Falando sobre músicas Mas ao mesmo tempo falando sobre outras coisas Que você interpreta como você quiser Cada pessoa provavelmente vai ter um jeito de interpretar esse vídeo Dependendo do que estiver passando Dependendo do que as pessoas questionaram sobre você E que não era exatamente verdade Todo mundo tem esse momento, sabe? Comigo eu tive esse momento com música Mas também tive com muitas outras coisas na minha vida Que eu quero trazer e falar pra vocês nos próximos vídeos E pra quem gosta de música Eu espero que vocês continuem no canal E esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Eu espero que vocês estejam comigo nos próximos Então é isso Deixa o like aí se você gostou do vídeo Se inscreve no can... Pera, hã? Deixa o like aí se você gostou do vídeo Se inscreve no canal E é isso A gente se vê aí em breve De novo Em mais um vídeo do Meu Amado Espaço Eu jurava que ia bater na câmera, velho Ainda bem que não bateu Tchau